Outro dia no ginásio, né, que aqui nas piscinas municipais aqui de onde eu moro, eu fui fazer hidroginástica e o professor deu um exercício com espaguete em dupla. E eu fiquei meio sozinha, assim, porque todo mundo já tinha praticamente a sua dupla. Aí uma senhora portuguesa pegou, me chamou e falou, vem comigo. Eu falei, mas a outra vai ficar sem fazer. Aí ela falou, não, não tem problema. Aí a outra falou, não, ela faz com você. E aí nós rimos muito, fizemos exercício e eu agradeci muito. Me tratam super bem, a gente ri muito na aula, se diverte. Eu acho que se você olhar para as pessoas com amor, com generosidade, sabe, com sentimento desprendido, as coisas fluem e as relações vão ser muito melhores. Agora, se você chega com aquela cara feia, já achando que não vão gostar de você, é óbvio que não vai dar certo. Então, vamos lá. E aí Obrigado.